Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, da nossa base dos apertados, porém produtivos, e esse episódio aqui, cara, o que tá acontecendo no caminho? A temperatura disso aqui, 29 graus, aí o limite é 30 né, tá certo, tá descendo a 29 aqui, por que por causa do limite desse aqui, por que esse aqui não tá, ah tá, não tá certo, é isso mesmo, vai regular, vai regular de novo, beleza, eu queria pegar esse episódio aqui, pra finalizar, o que, deixa eu ver, E ficou pronto já né, o foguete de lá já tá abastecido, não, não tá abastecido, por que é que não tá abastecido, o que que tá errado aqui? Canos, canos sobe por aqui, entra aqui, carrega esse aqui, volta tudo, hum, essa ponte tá invertida, assa, desmontar Sabe o que que eu quero fazer? Quero pegar esse episódio aqui pra fazer a sauna, muita gente tem dúvida de como fazer a sauna, uma maneira de fazer a sauna e não ficar quebrando os tubos Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui A temperatura do lado de fora aqui tá boa 96 graus Vou ver que esse vapor tá um pouco frio, mas Tá bom, não tá ruim não, tá bom Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma área de recriação aqui com saunas aqui ó Eu tenho madeira Posso fazer saunas e banheira né Porque da sauna sai água quente, fazer uma sauna e uma banheira, uma sauna e uma banheira, vamos ver Uma sauna E uma banheira Uma sauna E uma banheira Acho que vai dar certinho É, vamos colocar uns quadrinhos aqui dentro Móveis O que que eu ponho aqui dentro? Se eu colocar o quadro eu não posso pôr um negócio em cima, aqui eu posso pôr um quadro desse, um grande Assim E duas telas de paisagem, vai ficar legal E aqui em cima dá pra pôr no máximo moldura Posso sedimentar não, granito Legal E tá bom Crescura demais também É, agora o que que eu preciso fazer? Eu preciso puxar o vapor daqui Né, que aqui sempre vai ter vapor Porque eu vou estar trabalhando com turbinas aqui Puxar o vapor daqui E mandar pra cá Falando isso, usa a barrela aqui também né Mas eles trazem a barrela, eles se viram Como que eu vou fazer isso? Tá, primeira coisa Vamos passar a tubulação Tubulação de rocha sedimentar É, eu vou passar de um em um quilo Então eu vou puxar do meio aqui E eu coloco duas bombas Uma de cada lado O lugar onde o vapor entra é aqui Então eu tava pensando em Colocar duas bombas logo aqui nessa passagem Deixa aqui mesmo Assim ó Isso aqui vai subir Em linha reta O esquema é sempre passar Direto Esse é o esquema E aí faz o retorno Droga, tem a porcaria do Do neutrônio aqui, mano Só pra me zoar E retorna pra lá Quanto mais perto do seu vapor tiver Das suas Das suas saunas é melhor Isso aqui retorna pra onde? 4 quilos Vou jogar lá no cantinho Onde quase não tem vapor Ou eu jogo aqui pra baixo Aqui pra baixo tem 200 quilos de vapor Não dá Vou jogar o retorno pra cá A saída de alta pressão Bom, com isso eu tenho o retorno Ah, droga Como é que eu vou fazer as duas bombas aqui agora Se eu coloquei Deixa eu tirar isso aqui Duas bombas de aço Uma aqui E a outra aqui Assim E aí eu vou puxar A ponte aqui do retorno Aí Escaldando What? Com isso eu posso puxar a energia Dessa linha aqui Tranquilo E ela vai conectar aqui E agora Qual que é o macete, Marcelo? Como é que faz pra esse negócio Funcionar? O macete é você Fazer a mesma coisa que eu fiz no foguete Tá quente aqui assim? Tá acontecendo Tô usando material quente? Será? Acho que é, né? Deixa eu colocar a ponte lá Diz que eu esqueço E agora sim E setar aqui pra oxigênio líquido De oxigênio Oxigênio Bom, agora tá configuradinho Vamos lá Como é que vai funcionar isso aqui Você precisa fazer a mesma coisa que eu fiz lá no foguete Só que aqui a diferença é que você vai usar os sensores de gás E não de líquido Então eu vou usar um sensor de elemento de tubo Ele vai ficar aqui Deveria, pelo menos Mas não tem problema se ele ficar Aqui, aqui, aqui Não tem lugar nenhum que ele possa ficar Aqui, pronto É que tem que ser no lugar da volta, tá? Então o único lugar que eu achei pra colocar ele seria aqui Ou aqui, né? Dá pra pôr ele aqui em cima, ó Quanto mais perto eu pôr ele depois da saída é melhor Acho que eu vou pôr ele aqui, então, ó Vou mover isso aqui Assim E aí eu pôr ele aqui nessa posição O que que eu ponho aqui pra ligar esse troço No sensor de duplicante O que que eu uso pra fazer isso aqui começar a funcionar Eu acho que talvez a posição não ficou boa Porque os duplicantes, quando eles vierem pra sauna Eu vou... não, já sei Não ficou legal assim porque... peraí Peraí É melhor colocar as duas saunas juntas Porque aí eu evito dos duplicantes Eu vou dar o sensor Pra ativar Tira isso aqui Tira isso aqui Tira isso aqui Depois eu conserto Mudei de ideia Se eu der um espacinho pra lá Não vai caber as duas Mas eu não sei se eles vão usar as duas Acho que eles não usam, mano, as duas Tá, deixa as duas aí, né? Aí, esse é o retorno Agora o sensor de elemento De tubo fica aqui Tem várias maneiras, tá? De você fazer um setup pra sauna Esse aqui é só um deles Inclusive tem lá na minha base tubular Que eu uso um que a sauna fica dentro do vapor Só que os duplicantes quase não usam Porque eles tem que vestir o traje e ir até lá E aí eles vão na tarefa mais perto, né? Eles vão na tarefa mais próxima de recriação O sensor aqui de presença Vai ficar nessa posição Certo? E aqui eu vou usar o seguinte Uma memória alternada Memória alternada é a melhor coisa que tem Pra você definir espaços de funcionamento Aqui pode ser de ferro Essa memória alternada Ela vai levar o sinal Lá pra baixo Puts, pior que ficou invertido aqui, né? Vamos inverter o sensor e o... Sensor de... Opa Aqui, elemento Tudo de tubo Vou colocar aqui E o sensor de presença Aqui Aí eu consigo pôr a memória Disparada, né? Eu falo memória alternada Costume Assim O que vai dar o sinal verdadeiro É o sensor de duplicante E o que vai dar o reset É o vapor passando aqui Eu poderia até dar um atraso Nesse sinal Não, acho que não precisa Reset no sensor O source, né? A fonte No... No movimento do duplicante E isso aqui Desce lá pras bombas De preferência De ferro, né? Não estende não Que ótimo Tem uma porta bem no meio do câmera Posso trocar essa porta aqui Por uma porta Vou montar essa porta E no lugar dela Eu coloco uma Botilha manual E deixo aberta E ela não tem automação Pronto E tá pronto Vamos acelerar Pra ver se funciona Coloquei todos, né? Só construção Aí, beleza Vou botar esse povo Pra trabalhar Pera, mas tá quente assim aqui? Aqui é a entrada do vapor Agora é a saída da água Essa água vai sair daqui Se aqui vai ser sempre água Então eu posso usar a ponte Aquele esqueminha Assim, ó Minha reta E aqui eu coloco outra ponte E ela conecta aqui de novo Certo? E aí eu coloco duas pontes assim, ó Uma ponte aqui E outra ponte Aqui E a saída dessa água Eu tenho que dar uma vazão direta Pra essa saída Essa saída não pode entupir Qual seria a melhor maneira Aqui, né? Esse cano aqui, ó Esse cano aqui é o cano Que leva a água lá Pra eletrólise, ó E pros frutos de seda Acabou minha água Acabou minha água Acho que já é 25 A próxima atividade Ah, esse aqui, ó Tá vendo? Tá em atividade já Eu não fico sem água Aqui nesse sistema Então isso aqui Também é a quantidade de comida Que eu também já armazenei, né? Esse cano aqui, ó Então a saída dele Plugando esse cano aqui E eu preciso Colocar mais uma ponte aqui Assim Pra dar a saída Caso Assim, ó Caso Sobre água demais Mas eu acho que não sobra, não Energia isso aqui, né? O que eu posso usar aqui? Não, essa linha não Essa linha aqui É uma linha que tá ligada Nessas bombas aqui Tá ligado Lá em cima É, o que gasta mais São esses dois aqui Que tão convertendo Água salgada, né? 1K Vai aqui Então dá pra ligar Dá pra ligar nessa linha aqui, ó Como é que tá a distância Desse sensor? Sabia que tava errado Vai pegar essa área aqui Acho que tem que pegar mais um, né? Aí E aqui é vapor Tem uns alerta amarelo ainda Esqueci de pôr só construção Beleza Algumas estão desligadas Ah, faltou as duas pontes É bom que deu tempo do cano ir aquecendo Uma ponte subindo Vamos Vai travar agora? Uma ponte descendo Desencanamentos Lembrando que é importante a água entrar quente na banheira É A banheira Quando ela foi feita Ela era bugada, né? 100kg de barrela, ô louco Nossa, a Carol tá com super produtivo Que milagre Agora ela tá regularizada, né? Agora ela depende da temperatura da água dentro dela E ela vai perdendo temperatura Quando a água fica abaixo da temperatura ideal Ó, eles meteram a temperatura de sobreaquecimento da Da banheira 237 Seria 37 Mas como eu fiz de aço, né? Fiquei fisiado sem querer Ai, mano Eu fiz a sauna e a banheira de aço Agora que eu percebi Aí foi pra 237 Temperatura de sobreaquecimento dela Mas não tem problema Podia ser de outro material Que não ia dar problema, não Tá pronto, né? O que que falta pra ligar aqui? Falta um duplicante chegar até Ó, tá vendo? O vapor passou aqui E vai desligar Desligou Parou de puxar vapor, ó Olha lá As bombas estão desligadas O vapor volta pro retorno E entra aqui outra vez, ó E parou Não vai puxar mais vapor Quando vai puxar vapor de novo? Quando um duplicante vier aqui E... E usar A sauna É por isso que eu falei Eu acho que eu tenho que dar um retorno Eu não sei se a distância Foi o suficiente Pra dar tempo do duplicante Usar a sauna Mas eu acho que foi Eu acredito que foi, sim Aqui tá contando Como área de recriação, tá? O que mais que eu tenho Pra pôr aqui de... Móveis Ó, lâmpada aqui Uma aqui E uma aqui Dá pra pôr um vaso ali Dá pra pôr um vaso ali Cadê o vasinho? Vaso aéreo Tem uns quadros diferenciados aqui, né? Esse quadro aqui Fica legal O que mais? Esse quadro aqui Dá pra pôr mais um vasinho aéreo Só pra ocupar espaço Acho que aqui eu não posso fazer Legal Folha feliz Joia Até folha feliz A temperatura aqui tá Trinta e dois Não, acho que ele não aguenta, né? Trinta e dois Aguenta, cinquenta Muito bom Só aguardar pra ver se eles vão usar Isso aqui não tá ligando Por quê? Estranho Perdendo o bônus ali de graça Eu tenho quase certeza Que o bônus de O bônus total disso aqui Ele vale só pro finalzinho Então se o duplicante ficar Sentado ali sem luz O tempo todo E só no final a luz acender Eu tenho quase certeza Que o bônus é o mesmo Tenho quase certeza Que o bônus Eu preciso testar depois Mas eu tenho quase certeza Que o bônus é o mesmo Ó Parou, tá vendo? Tem vapor aqui dentro Vapor tá aqui dentro 50kg de vapor É 147 E aí Essas banheiras Vão depender Do vapor Das saunas Beleza? Aqui tá pronto Então temos mais uma estrutura Agora de recriação Aqui eu deixei desligado E... Ah é Eu tinha esquecido isso aqui Isso aqui é rapidinho Quer ver? Eu resolvo isso aqui Vamos abrir essa parte aqui Vou meter duas bombas Aqui dentro Mesmo esquema Duas bombas Duas bombas de aço Onde eu posso levar isso aqui? Aqui ó Pronto Duas saídas aqui E energia Tem energia aqui perto É que tá fácil de resolver Tem que ser de ferro Porque ali dentro Tá bem quente Se a pressão aqui dentro Fosse maior Eu faria blocos Mas tem menos de um quilo Tem oitocentos e noventa e uma gramas Então não tem porquê É... Não tem porquê Eu fazer isso Não tem porquê Eu fazer blocos Ele vai demorar demais Pra fazer os blocos É... Se fosse uma pressão Muito grande aqui Aí valeria a pena Fazer bloco Porque as bombas Iriam demorar demais Pra puxar Mas como tem oitocentos e noventa e uma gramas Rapidinho Vai colocar isso aqui No vácuo Acho que aqui é só isso Vou botar esse povo pra trabalhar Como é que tá o foguete Enquanto eles constroem É só aguardar agora Os duplicantes usarem a sauna A salinha tá valendo Então tem sauna Tem banheira Acho que tem praticamente Todas as estruturas de recriação Já pra eles Vamos ver qual que é a minha situação Ah, não construíram aqui ainda Posso botar pra funcionar Acho que eu já posso ligar essa bomba Ó, tá vendo Voltou a nascer aqui Como eu falei Eu tenho água E agora eu dou a preferência É, eu vou tirar isso aqui E eu vou dar a preferência do cano Pra sauna Assim Vou dar a preferência do cano pra cá Mas eu acho difícil parar a água aqui Vai ser muito difícil parar a água aqui Ó, tá tudo pronto aqui já Isso aqui ficou avisando que tá zoado Mas eu acho que é só ligar aqui Volou com prioridade 10 também não A água vai entrar aqui Vai subir Isso aqui não existe mais Vai subir por aqui Sobe aqui Abastece primeiro esse tanque Vem linha reta pra cá E que linha reta? Passa por aqui Abastece esse segundo tanque Identifica que é oxigênio aqui Desliga o sistema E aqui tá o retorno E esse Eu já tinha tirado esse cano aqui Não tinha? Não cancelei? Acho que eu devo ter cancelado Vamos lá embaixo ver Como é que tá a situação Ok Quanto eles conseguiram tirar Ela tirou quase tudo É mais fácil aqui Desconstruir E fazer outra Porque se eu só reparar Reparar não diminui a temperatura Diminui Mas diminui só um pouquinho Porque eles vão colocar 5kg Só aqui de material Pra fazer o reparo E vai cair 5kg no chão É mais fácil fazer isso Como agora aqui dentro Ficou muito A pressão Ficou A atmosfera Ficou muito rala Né? Quase não tem atmosfera É... Tá rarefeito O ar aqui dentro Quase não vai alterar A temperatura da bomba Olha lá Trouxe o aço zerado O aço do lado de fora Porque esse aço aqui dentro Tá quente já Mas a temperatura de construção Padrão do aço Se eu não me engano É 45 graus Quer ver? Olha lá A bomba pode ficar funcionando Ela pode ficar funcionando Numa atmosfera rarefeita Pra sempre Sem sobreaquecimento Porque ela praticamente não vai ter alteração de temperatura Tá vendo? Quando ela fica muito, muito rala o ar Ela quase não tem alteração E aqui agora vai ficar no vácuo já Se eu fosse fazer isso aqui Numa atmosfera que estivesse muito densa Aqui dentro Assim que eu construísse a bomba Ela já ia entrar em sobreaquecimento Porque a temperatura aqui dentro Tá muito alta Pode ver Tá mil graus Mas ela não consegue alterar muito A temperatura da bomba Por causa da massa É a massa que não permite E agora voltando aqui ao sistema Isso aqui tá errado, né? Eu cometi um erro aqui Ninguém percebeu Eu não posso construir a bomba Nessa altura aqui Porque senão como é que o... Como é que eu vou pingar aqui Pra manter funcionando A bomba tem que ficar nessa altura aqui, ó Eu tenho que pegar esse magma daqui Porque aqui a gente acaba entrando num dilema Vou ter que pôr esse bloco aqui Tem que subir mais Tem que subir mais um Peraí, deixa eu medir isso aqui Eu tô... Tô enrolado aqui Se eu colocar aqui Como é que eu vou fazer pro magma chegar aqui em cima Eu não vou fazer Porque o magma não tem essa pressão Ele não consegue empurrar ele mesmo pra cima A não ser que passe de 2 mil quilos Ele consegue empurrar A pressão de trás Consiga empurrar ele pra cima Então o correto mesmo Era isso aqui O lado, né, mano? O problema aqui é o lado Eu posso pingar do outro lado também Eu não preciso pingar desse lado aqui Eu posso pingar desse lado aqui, ó Tô sendo... Tô sendo burro Eu tô sendo burro Eu posso pingar do lado esquerdo também O lado esquerdo também é válido Tá aqui, ó O lado esquerdo também vale Isso aqui sai Ó, já tá no vácuo já Isso aqui sai E essa bomba, ela fica aqui de boa Vai ficar nessa posição aqui tranquila O lugar onde pinga É que é costume, né? Tá vendo? É questão de costume Por isso que costume é uma porcaria, cara Pra você acostumar a fazer uma coisa Sempre do mesmo jeito E aí você acaba ficando cego Pras outras alternativas No caso aqui A bomba, como funciona a mecânica dela? Ela drena em cruz, né? A partir desse bloco aqui Ela drena um bloco adjacente Pra cada lado Tanto em cima Quanto embaixo Quanto dos lados Deixa eu fazer um Um vaziador aqui Um esquensador automático Pra tirar esse material quente daqui Ó, aqui já era Acho que eu vou manter essas bombas aqui Só por precaução Né? Não custa nada deixar essas bombas aí O que eu faço agora? Acho que eu vou Fazer isso aqui, ó Tirar esse restante de material Que tem aqui Essa obsidiana Pode ficar aqui Ela não vai me afetar muito Tem quase nada E essa rocha aí Ainda tem que tirar daqui Porque ela tem 6 toneladas Esse dispensador automático Vai ser só pra tirar Essa rocha daqui Então como é que vai funcionar Esse sistema? Ahn Bom, é o Siford, né? Quem conhece, conhece Eu vou fazer ele então No começo ao fim No próximo episódio Né? Porque esse episódio aqui Foi mais pra fazer a parte lá do Do vapor Deixa eu ver se começou a entrar água Aqui nas Nas banheiras Eles não usam, mano Essa porra Eu não sei por que eles não usam Ó, o vapor tá aqui Tá disponível Eles não usam Porque eles não querem, tá? Como assim? Tubo vazio, mano Tá maluco? Tem vapor aqui dentro, gente Peraí Peraí Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa Você volta Vem pra cá Ativa esse sensor aqui Obrigado Esse sensor vai ativar As bombas Que vão mandar o vapor Pra cima Tem alguma coisa errada aqui Ele tá marcando Como nominal Só quando o vapor Tá passando Ih, mano Tá bugado de novo A sauna Olha lá Entrou agora Pra usar a sauna Putz, mano Os caras Bugaram de novo a sauna Tem que reportar Tem que reportar Tá vendo? Só aceita Se o vapor Estiver passando E aí Você fica obrigado A ficar puxando O tempo inteiro O vapor Imagina Você ficar puxando O vapor o tempo inteiro Pra cá Nisso aqui O tanto de energia Que não vai gastar A sauna Ela gasta pouco A sauna Ela gasta 60 Só pra vocês verem Como não tem noção O que tá acontecendo aqui Eu tô sendo obrigado Faz tempo que eu não usava a sauna Mas ela tava normal antes Eles tão me obrigando A ficar passando vapor O tempo inteiro Por aqui Se não tiver vapor Se não tiver vapor aqui Não tá sendo igual As outras estruturas Que elas armazenam O que elas vão usar E depois Elas utilizam O que tá dentro dela Que nem aqui 50 kg de vapor Tá vendo? Ele chegou a usar O vapor que usa Que é 25 kg por uso Eles usam de vapor Só que quando escapou O vapor daqui Quando parou De passar vapor Por aqui pela frente A sauna ficou Desativada E isso tá errado O certo ela era Vou ter que importar isso aqui Aproveitar e já vou fazer isso agora Depois que eu finalizar esse episódio Então a gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo